Hoje eu vou estar aqui ensinando a vocês a como jogar de Wadson ou Surge, como vocês preferirem falar. Vamos primeiro aqui, eu vou ensinar. Esse daqui é o melhor acessório para combate solo, melhor engrenagem para combate solo, e esse aqui, que eu estou vendo agora, é o melhor para combate solo. Agora aqui é quase o contrário. Esse daqui é o melhor para combate solo, não, para combate duplo. Se eu não me engano, esse daqui é para combate duplo também, e esse daqui é bom para combate duplo. Agora eu vou falar os napas que o Surge é bom. Pelo menos eu sou pouco bom com ele. O primeiro napa que o Surge é bom é Futebrau. Por causa do que o Surge, ele consegue jogar bastante bem no Futebrau. Outro que eu acho que ele é bom também, é o Azul Estratégica, Knockout e Pique Gema. E se você for bem bom, bem bom mesmo, você pode tentar jogar no roubo com ele. Aí, eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Olha, eu não sou muito bom assim, mas eu vou mostrar para vocês, aqui ó, como eu sou um pouquinho bom com ele no Futebrau. Vamos começar aqui, ó. Já temos um covo, um negócio e outro time ali, do outro lado. Vamos lá, ó. Eu pego a bola, venho aqui e faço o gol. Isso aí eu estou demonstrando como o Surge já está muito bom. Já fez um gol em menos de um minuto. Ai, 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 não. Levamos o gol, por causa que eu morri. Mas se eu não tivesse morrido, meus amigos também poderiam ter me ajudado. Agora eu uso aqui meu Super, e eu posso matar várias pessoas aqui com ele. Enquanto a janelite está voando, ela não consegue pegar a bola, eu venho aqui e mato ela. Ah, não, não consegui matar ela. É, não deveria ter usado meu Super naquela hora. Mas vai, agora meu amigo vai fazer um gol, tenho quase certeza. Isso. Aí, eu mostrei para vocês como o Surge já é bom no Futebrau. Se vocês quiserem analisar, vocês podem voltar e pausar o vídeo para ver o que eu matei. Mas vou avisando que eu matei só um. Lidaram, lidaram, galera. Um, dois, três e... É isso, galera. Eu sei porque isso é a percarga do Surge. Obrigado a todos que estão assistindo também. Agora aqui, vamos mostrar para vocês no nocaute. Como, às vezes, ele é bom. Às vezes. Eu não uso muito ele no nocaute porque é uma prejudicial futebral e combate. E aí, provavelmente, não vou estar muito bom. Mas, é isso. Vocês que jogam bastante esses napas, vocês podem chocar de boa. E, galera, se vocês não quiserem ver esse vídeo até o final, se vocês puderem, por favor, ver o vídeo até o final, eu agradeço. Lembrando que eu sempre se inscrevo no canal e todo mundo que comenta. Tá, galera. Já era. Já era. Não, não. Ah. É, tudo bem. Ainda temos chances. Vamos jogar. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Aí, agora a gente mata aquele cara. Agora eu vou fazer minha estratégia do... Mais quatro de dano aqui, ó. Olha. Eu venho aqui e uso meu super. Agora eu tô com velocidade. Porque é um dos primeiros que aparece. Quando a gente ativa o super do... Do Watson, eu acho que é esse, né? Ou surge. Vai. Tá, vamos. Ah, não. Tá, ainda temos chance, galera. Temos chance. O sujo vai tentar vingar vocês. Tá, aqui eu já tô com mais dano. Eita, galera. Já era. Eu vou voltar aqui. Sabia? Ah, não. Ah, galera. Eu não sou muito bom no lockout. Vocês conseguiram ver, né? Mas quem sabe jogar com ele no lockout já vai saber. E se vocês quiserem testar no... Pique Gema, roubo. Eu vou poder testar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Agora, eu vou falar com outra coisa que... É mais fácil de jogar com o sujo. Vocês falam aí qual é o próximo Brawl. Agora, se vocês quiserem outra coisa aí, a gente faz, porque agora... Eu tinha parado de fazer uns vídeos, mas eu vou voltar a fazer vídeo de Brawl, tá? Todos os dias. E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo. E... Tchau. Tchau. Tchau.